Salve aí rapaziada, beleza mano? Trazendo mais vídeo aqui pra vocês mano E dessa vez galera, o vídeo de hoje aí vai ser 3 coisas que todo pobre faz Nossa cara, e essas coisas que eu vou falar aqui no vídeo é tudo que pobre faz, tá ligado? Nós faz, é você eu faço Então, bora aí começar o vídeo, pode que aí galera? Já chega deixando seu like e se inscrevendo aí mano Por favor né mano, por favor se inscreve aí Tá louco mano, o que que custa velho? Apertar aí, inscreva-se e o sininho de notificação O que que custa cara? Pelo amor de Deus mano Então bora pro vídeo aí galera Então galera, a primeira coisa, a primeira coisa Quando alguém chega em sua casa, uma visita Sua mãe apresenta todos os cômodos pra ela Tô de cama Tô de cama Tô de cama Tô entrando Oi amiga, pode entrar Vem me conhecer na minha casa, vou mostrar todos os cômodos pra você Nossa amiga Você tem uma sala enorme Ó Bonita Televisão Sofazão Ó, parabéns Gostei da sala sua E no amigo secreto então galera No amigo secreto é a família inteira Amigo secreto é a família Aí você ganha meia, cueca Camisa É só isso É só isso É só isso essa brincadeira Amigo secreto de pobre é isso É camisa, cueca E meia E eu ganhei uma toalha Esses dias eu tava no amigo secreto O ano passado, ano retrasado Uma senhora lá me tirou Sabe o que ela veio me dar Uma toalha Eu fui olhar o preço Cinco reais a toalha Mas eu Dei uma camisa Eu tenho uma camisa que custava cinquenta E eu ganhei um de cinco Eu tenho azar 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 Aí é foda né galera É mais Fazer o que né Se ela me tirou Eu tive esse Eu tive essa má sorte De ela me tirar E me dar uma toalha De cinco reais Nossa de cinco reais Mas isso né Amigo secreto de pobre é isso Ganha meia Toalha Ou Cueca Mas é isso galera Amigo secreto de pobre é isso mesmo É meia cueca ou toalha Cheguei até que fim Cheguei no amigo secreto É aqui né O amigo secreto Trouxe um presentinho Esse meu neto vai gostar não Que neto Seu presente Eu trouxe um presente Pro cê netinho Aqui ó Presente pra você aqui Obrigado vó Obrigado vó Vamos abrir isso aqui agora Vamos ver o que minha avó me deu Uma toalha vó A senhora me deu Uma toalha É isso mesmo É isso que eu tô vendo Só cê não paga Pra fazer isso comigo né Porque uma toalha Uma toalha vó Cê acha que eu tô com cara de que vó Vou ganhar uma toalha Eu sou jovem Por isso eu me dou um boné assim Uma toalha Deixa eu ver quanto que é Cinco reais vó Ah não A segunda coisa Que agora Que tudo pobre faz Mas tudo mesmo Pega prendedor no varal Pra colocar Pra guardar o saco Quando você abre uma coisa Com a tesoura Ou colocar faca Você precisa Coisar Senão vai murchar Tipo uma bolacha Se eles colocam prendedor Véi Todo mundo faz isso Eu mesmo faço isso Véi Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho De notificação Tamo junto É nóis galera Muito obrigado A todos que acompanharam Até aqui Valeu Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Comenta aí embaixo Que eu trago mais pra vocês Com mais tempo Tá ligado Porque esse aqui foi muito curto Eu sei que vocês vão falar Que é muito curto Mas tá bom Tamo junto galera É nóis Valeu Tchau 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 Tchau